Mal acabou e já está deixando saudades. Vamos agora ao vivo com você, Shaila. Esse é o sentimento aí em Blumenau com o fim da Oktoberfest, mas foi com o público recorde, isso? É isso sim. Oi, eu de oi pra você também de casa. Em 19 dias, 434 mil pessoas passaram aqui pelo Parque Vila Germânica. O número é superior à edição do ano passado, quando 473 mil Oktoberfesteiros curtiram a festa. O setor de turismo também comemora a vinda dos visitantes. A ocupação de 4.359 leitos atingiu o pico de 100% nos finais de semana. É por isso que a Oktoberfest representa a oportunidade de emprego e geração de renda e também reflete nos números finais da festa. É sobre isso que eu converso agora com o diretor financeiro do Parque Vila Germânica. Olá, Guilherme. Dá pra dizer que a festa é um sucesso? Bom, a festa foi um sucesso absoluto. Mesmo nós fomos surpreendidos, especialmente com os números deste último final de semana. O público recorde para os últimos sete anos no domingo, quase 50 mil pessoas passaram pelo Parque Vila Germânica. Geralmente, o segundo final de semana da festa é o melhor. Nós tivemos um crescimento de 17% em comparação com este último final de semana, em comparação com o segundo. Isso mostra que as pessoas gostaram muito da festa e vieram, de fato, para se despedir dessa 33ª Oktoberfest, que alguns dizem que foi a melhor Oktoberfest de todos os tempos. Em 19 dias, na comparação com o ano passado, foram 61 mil pessoas a mais. Isso significa financeiramente e até para a qualidade da festa. O que isso significa? O importante é que mesmo com esse público superior, nós tivemos um crescimento significativo em dias da semana. Todos os dias da semana tivemos aumento de público. Então, mostra que não só nos sábados, que foram dias de lotação máxima, tivemos dois dias com mais de 60 mil pessoas no sábado, mas também o público, especialmente a comunidade bluenal, veio para a festa também durante a semana. Mostra um pouco esse crescimento, que naturalmente reflete também no consumo. Nós aumentamos o consumo de bebidas e, mais importante, aumentamos bastante o consumo da parte gastronomia. Mostra que esse modelo um pouco mais qualificado deu certo e a população aprovou, que é o importante. Ok, obrigada. Bom, mas tem um trio que a festa está só começando. É porque a 34ª Oktoberfest já tem realeza. Bruna Pontiel, de 24 anos, é a rainha. Vanessa Salvador, de 29, é a primeira princesa. E a Bianca Tribes é a segunda princesa. Bom, eu fico por aqui já na expectativa da próxima edição. Alviderzen!